Pois bem, você já deve ter tido aquele sonho de se tornar grande em alguma coisa, ser um grande esportista, ser um grande cientista, um grande músico. E você sabe que para você conseguir chegar ao topo, você ser um dos melhores, você tem que ralar muito, você tem que exercitar muito, você tem que praticar muito. Errar, 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 conseguir. E o filme Whiplash conta mais ou menos uma história parecida, a história de um jovem músico que quer se tornar um grande baterista e ele estuda na melhor escola de música dos Estados Unidos. E para isso ele precisa entrar na banda principal da escola, que é comandada pelo temido e mestre de jazz, Terence Fletcher. Você já deve ter assistido aquele filme Nascido para Matar, que tem aquele sargento maluco que deixa os recrutas em estado de terror. No filme Whiplash é mais ou menos parecido, só que estamos falando de um professor de música. E no momento que ele entra na banda, ele pensa que tudo vai ser lindo, tudo vai ser genial. É aí que começa todo o pesadelo. Imagine todo tipo de pressão e humilhação psicológica que esse rapaz passa nas mãos desse professor. Você sente a carga de humilhação tão grande que o personagem tem que fretar, que dá vontade de entrar na tela e meter a mão na cara do professor. E falando de parte técnica, o filme é bem impressionante porque ele foi rodado em apenas 19 dias. É mais um filme independente, mais um filme de baixo orçamento. Mas é um filme grande, com ótimas atuações, o roteiro, edição, tudo é perfeito no filme. Fico pensando o que torna um filme ser grande, o que deixa o filme com aquela grandiosidade. Eu acho que o filme é grande quando ele consegue atingir todas as camadas sociais, de todas as idades, de todos os níveis, que ele consegue passar uma mensagem, todo mundo consegue entender. O filme é praticamente um espelho, uma motivação para que você consiga superar seus limites, superar e ser melhor naquilo que você gosta, entendeu? Sair da sua mesmice, batalhar e batalhar e conseguir aquilo que você quer. Fica a indicação desse filme, é um filme muito bom. Espero que você assista no cinema. Assista no cinema, se tiver para sair na sua cidade. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho